Para esse jogo contra a Cabenci, né? É, nós só estamos aguardando, acho que o Leandro não vai ter problema, né? Deve retornar, o Thiago Matias nós vamos esperar um pouco mais. O Cunha tá fora, né? E a tendência é que o Renato inicie desde o início, comece desde o início. E aí a dúvida pode começar o Gilberto, né? Nós vamos dar, talvez, nesse momento, tirar esses jogadores que estão mais desgastados, que estão com uma sequência muito grande de jogos. Então, por isso que vai haver algumas mudanças e no intuito de dar oportunidade àqueles também que estão entrando e entrando bem. Agora, Zé, umas mudanças táticas ou porque o time precisa se recuperar? Não, depois de qualquer derrota você precisa se recuperar, né? Eu acho que nós temos dois jogos que é contra o mesmo adversário, então nós temos que firmarmos esse pacto de já somar pontos para poder se afirmar cada vez mais, né? Dentro dos quatro primeiros colocados da tabela. Agora, a intenção sempre é que todos esses jogadores já estão bem melhores, preparados, né? Pelos amistosos que nós estamos fazendo. Então, a gente espera que o rendimento seja melhor desses jogadores que estão entrando. Zé, atento aos detalhes, você trabalhou com o campo reduzido. É, a intenção é diminuir a carga. Eu não ia fazer nenhum trabalho no campo reduzido, era mais bola parada, mais trabalho de joguinhos. O desgaste está muito grande e tem sentido aí os testes que estão sendo feitos. Está mostrando que o grupo está um pouco, a maioria dos jogadores estão um pouco cansados da sequência, né? De menos de um mês, dez partidas. Mas a intenção é que com as mudanças e com o descanso que teve os jogadores, a gente possa ter um comportamento melhor do que tivemos no jogo de quarta-feira. O porquê de Kleber Goiano? Kleber é um jogador que nós já tivemos uma passagem no futebol goiano, passou no Guarani, é um jogador bastante experimentado, subiu com o Guarani na Série A2, na Copa, na Série B do Brasileiro para a Série A. É um líder, é um profissional que tem qualidade, tem potencial, faz as funções que nós estamos, principalmente, temos que melhorar e vai ser mais um jogador que com certeza vai agradar a todos. Zé, você falou sobre a entrada do Renatinho de frente, na vaga do Mário Lúcio, que não vinha correspondendo e também fez uma grande sequência de jogos. A questão do Alexandre Silva, que está basicamente na mesma questão, por que não a entrada do Marquinhos? É, nós estamos avaliando os jogadores dos coletivos, né? E no jogo treino, o Marquinhos chegou aqui praticamente muito tempo sem jogar. A gente tem observado o rendimento de todos os jogadores, a princípio o Alexandre está com regularidade, né? Ele e o Jackson vêm mantendo, eu sei que o desgaste, nós não podemos também ter que trocar todo mundo e a intenção é manter a maioria dos jogadores que vêm jogando. A única tendência natural de acontecer é se caso o Leandro vai ter condições, o Thiago Matias nós vamos esperar um pouco mais e o Renato realmente vai ter sua oportunidade de começar desde o início. E aí a dúvida fica entre o Gilberto e o Laércio, o Laércio também já está bastante desgastado com os jogos e também pode ser que eu vou optar por o Gilberto. Agora, você sempre falou que todos os jogadores têm oportunidade. O Renato tinha uma prova disso porque ele era um jogador que disputou com o Pernambuco, que inicialmente nem iria subir profissional, depois conseguiram quando o jogo treino nessa vaga, foi entrando aos pouquinhos e agora pode ser titular. É uma prova de que essa é a tua linha, né, Zé? É, nós tivemos aí no começo, o Bruno Leite era o titular, o Jackson, eu acho que a maneira, a forma de dar condição, de valorizar o rendimento dos jogadores que estão crescendo a cada semana, a cada trabalho, a cada treinamento, a cada jogo. Agora, uma situação diferente, nós vamos observar o Renato desde o início, ele tem entrado no decorrer dos jogos, um jogador jovem, novo, mas que tem personalidade. Então, dentro daquilo, está bem superior no momento que o Mário, o Mário realmente não tem tido bons jogos, por isso que ele vai sair para poder se preparar, condicionar, chegou num momento que não fez pré-temporada, nem ele, nem o Laércio. Então, são jogadores que a gente vai ter o cuidado, preservar, ter a tranquilidade de trabalhar esses jogadores para voltar no melhor momento. Zé, o Bruno Leite começou jogando, mas você acabou vendo que o Jackson estava melhor e ele entrou e substituiu, está até agora. Como está o Bruno Leite, que entra nesta rodada? É, o que a gente cobra durante a semana, durante o período, é que esses jogadores estejam preparados, né, para qualquer momento retornar e ser utilizado. O jogador, a gente cobra sempre, eles têm que estar na condição física, trabalhados, preparados, porque no momento que você sai um jogador, ele tem que repor, ele tem que estar à altura, né. E nós sabemos que o campeonato também é um laboratório, né, para o campeonato brasileiro. Então, por isso, esses jogadores estão se preparando e agora espero que ele possa voltar melhor. Agora, Zuba estava no gol, depois você fez a mudança para o terceiro goleiro. Zuba realmente deve começar ou há possibilidade? Bom, eu quero até aproveitar aqui e já pedir ao torcedor, né, que ele tem que colaborar, nos ajudar nesse momento. Quando começa um comportamento de vaia em cima de um ou dois jogadores, isso afeta todo o grupo, todo o trabalho. Então, como ele já teve paciência desde o início com o trabalho, com a sequência, com o comportamento, eu acho que o torcedor precisa nos dar força nesse momento e incentivar os jogadores dentro do jogo, né. E acredito que o Zuba vai precisar de muita força, tem total confiança minha e é o jogador que vai começar e que vai dar sequência, né, com certeza buscar, trabalhar e dar resposta dentro do campo. E o comportamento a gente pede, né, o torcedor que nos ajude nesse momento de formação da equipe. Estamos montando um trabalho, não tem nenhum mês de trabalho, mas que essa oscilação, essa falta de ritmo de alguns jogadores, de altos e baixos de alguns jogadores, é normal de uma equipe que está em formação. Então, a gente, o torcedor é um 12º jogador, é o nosso parceiro, ele tem feito a diferença e vai nos ajudar nesse momento que mais o Santa Cruz precisa, que é o apoio aos nossos jogadores, ao grupo e ao nosso trabalho. Zé, chegou agora o Kleber Goiano, chega atendendo aquele critério do senhor, que chega para reforçar a equipe, chega para resolver, então a gente pode entender que ele chega para ser titular? É, é um jogador que vai precisar de um tempo maior para recuperar, né, para condicionar e preparar. Eu já conheço o jogador, quem viu a Série B e quem viu o acesso, quem acompanhou o Goiás Vila e também o Guarani e o Fortaleza, ele foi um jogador que chegou e foi útil, ajudou e vai agradar, com certeza, como tem agradado o Wesley, como tem agradado o Leandro, sem dúvida é um jogador que está no nível, jogador que vem para brigar pelo espaço. Foi o senhor que indicou o nome do Kleber Goiano, já trabalhou com ele, né, e ele chega para ser seu homem de confiança também? Bom, hoje nós temos aí as locomotivas e os vagões, eu falo sempre assim, né, que os cabeças nós temos aí o Thiago Matias, tem o Wesley, tem o Giovani, e o Kleber Goiano é um líder também, é um jogador que vai, com certeza, vai contribuir, vai ajudar e vai ser importante, principalmente na caminhada aí em busca do acesso esse ano. Pô, Zé, no campeonato não há vida fácil, né, primeiro, agora foi o vice-líder central, e agora a Cabenci, que ainda não perdeu para um grande rival de Recife. Como é agora para conseguir o resultado positivo? Não, não, não tem adversário fácil na competição, todos são jogos decisivos, são jogos difíceis, o Náutico Sport Santa Cruz vai encontrar a maior dificuldade dentro do campeonato pernambucano. E tem que continuar com a mesma seriedade, sem menosprezar, sem subestimar adversários, sabendo que a Cabenci, o ano passado, ela teve uma campanha e quase entrou no quadrangular, então, nós vamos com a maior seriedade possível, porque nós precisamos recuperar, reabilitar com a vitória depois da quarta-feira, que não foi muito positiva. O Zé, a relação do Márcio Barros, ele não ficou porque ele tinha que ter um tempo maior para se recuperar, fica é vergonhando, ele fica porque, você falou agora que também vai precisar de um tempo, não é o mesmo tempo? Não, pelo contrário, o Márcio Márcio ia esperar 30, 40 dias, e estava com atrofia, estava com o trabalho todo, tudo que foi avaliado pelo departamento, pela parte física, todos eles passaram as medidas, e na realidade, nós que temos experiência, achamos que 30, 40 dias era muito pouco, e ele tinha muito tempo sem jogar. O Kleber Goiânia, é uma semana, 10 dias, ele já vai estar pronto, como chegou no Fortaleza, e com certeza, vocês podem ter certeza, que quem conhece o meu trabalho sabe, é lógico que eu não vou acertar em todos, mas é um jogador que vai, com certeza, vai ser importante, como o Léo também vai ser importante, como o Elton vai ser importante, todos esses jogadores vão ter oportunidade, vão fortalecer o grupo.